Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, na verdade um review duplo, hoje eu quero mostrar o Saitama e o Genus, peças produzidas pela Great Toys do anime One Punch Man, que tem milhões de fãs pelo mundo inteiro, eu também sou muito fã, adorei One Punch Man, tô esperando a segunda temporada, um dia quem sabe tem que sair. Vou começar abrindo o Saitama, que tá com dano na caixa, olha que beleza né, presente dos correios, vamos lá, vamos abrir o Saitama e ver como ficou, ó, ele vem com o manualzinho, pra mostrar como coloca a base nas costas, ele tem um furinho nas costas, montar as mãozinhas, a sacola de cebolinha e as cabeças, beleza, ó, uma base amarela, plasticão, Tá aqui galera, ó, cheirinho de novo, beleza, aqui tá o pescoço da base, tá, ele tem três pontos de articulação, então ele tem uma aqui na frente, uma curta aqui, não antes do metade e tem mais essa que vai ligar a base, tá, dessa forma aqui ó, desse jeito, E aí você pluga nas costas do Saitama esse pininho aqui, aí tem o gancho, se você não quiser plugar nas costas, né, tem o gancho pra segurar, a sacola do supermercado com a cebolinha dele, velho, tinha, ainda bem que lembraram disso, porque isso aqui é muito bom, cara, ele come esse negócio, ele é muito triste o Saitama, velho, mas é, é muito engraçado, velho, ele fazendo as coisas no mercado, ele faz tanta coisa difícil, né, como bater naqueles monstros com um soco só, E aí você vê ele tendo dificuldade com certas coisas básicas do dia a dia, e é engraçado, né, então tá aqui a sacola do supermercado com a cebolinha dele, mãozinhas, né, ele vem com quatro mãozinhas pra segurar aqui, sacola, pra segurar, na verdade, basicamente pra segurar a sacola, Nossa, que estranho, cara, umas mãozinhas meio abertas, meio esquisitas, mas, aqui não vai ter tanta possibilidade de pose não, mas o One Punch Man tem que ficar a mão fechada, né, então isso aqui vai ser só pra fazer fotinha com a sacola e acabou. Olha isso, galera, o Saitama vem com quatro cabeças diferentes pra gente poder deixar, e eu achei sensacional as escolhas, cara, eu acho que o Great Toys fez bem o meu trabalho aqui. Uma cabeça é dele sério, tá, quando ele tá sério mesmo pro combate, ó, o traço ficou muito bom, tá muito igual ao Saitama, e é uma cabeça completa, não é troca de rosto, não. A segunda cabeça é dele com raiva, gritando, ou, enfim, dando soco, ou fazendo o que você quiser. A terceira e a quarta são os melhores, velho, é umas caras de nonsense dele, quando ele não tá nem aí pra nada, quando ele, tipo, essa daqui é a melhor, velho. Tipo, essa daqui, quando o cara, cara, tem tanta possibilidade pra você usar essas duas cabeças aqui, que é muito bom, velho, eu adorei eles terem colocado essas rostinhas de nonsense, de não sei onde eu tô, o que que eu tô fazendo, o que que tá acontecendo, quem sou eu, hahaha, fantástico, velho, então tem quatro opções de cabeça aqui pro Saitama. Bom, agora sim, o Saitama fora do blister, eu deixei ele com essa cabeça dele, tipo, uuuh, que, uuuh, que, uuuh, onde, aham, hahaha, a capinha dele é estilo capinha dos Club Mythos, na verdade é muito igual, dividida em três partes, assim como a do Madimbu também, então é meio ruim, sabe, eu não gosto desse tipo de capa não, mas não tá caindo, nem tá mole, nem nada, tá? Eu gostei da anatomia, tá muito boa, não tem rebarbas, não tem nada demais aqui, e ele vai limitar um pouco por causa da capa, então a gente vai ter uma articulação meio limitada, e ela não sai, tá? Como não sai, a gente tem que se virar com ela, então o braço, é mesmo assim, ele tem a articulação toda aqui pra gente, né, ele tem a articulação do ombro, que joga pra trás, pra frente, pra cima, pra baixo, gira, ele não tem, ah, não, ele tem sim a articulação do bíceps aqui pra poder girar, mas ela acaba sendo meio inútil, porque a gente também gira o ombro, né, é, articulação dupla no cotovelo dele, tá, e giratória aqui no pulso, isso vale pro outro braço também, aqui na cabeça eu tava mostrando pra vocês, né, o pescoço todo articulado, show, ele tem um ponto de articulação aqui debaixo da costela, ó, pra gente poder, não vai muito pros lados não, mas mexe bem, só, ah, ele tem um ponto, ele tem uma articulação debaixo do cinto, então a gente vira pros lados também, e as pernas, que tem bastante ponto de articulação, ó, dá pra você quase fazer a abertura total aqui com ele, levanta totalmente, vai pra trás até certo ponto, lá abre como eu mostrei, articulação dupla no joelho, do pé, então joint ballzinho aqui, e mexe a ponta do pé, legal, então ele não sofre com problema de articulação, e eu tô esfolando ele aqui, e ele não tá molengo, ó, tá durinho, tá, legal, a pior coisa do mundo é você comprar um action figure de novo e o bicho vir, ficar molengo em segundos, né, isso é horrível, show, vamos ver o Genus agora, deixa eu meter o estilete super saiedinho aqui, mesmo esquema do Saitama, manualzinho pra gente colocar a base nas costas e trocar as peças, uma base cinza, de plástico, aqui tá o Genus com todas as peças que vêm com ele, aqui tá as peças da base pra gente poder montar, mesmíssima história do Saitama, ó, colocou, tá firme, beleza, né, quatro mãos extras também, duas espalmadas, né, mão aberta aqui, pra gente poder simular golpe, pose e ataque, enfim, né, ele tem aqui o buraco da mão dele pra soltar o poder, o laser, e eu achei essas outras duas mãos extremamente interessantes, né, que é quando ele fica anotando as dicas do Saitama, né, porque o Saitama é o mestre dele, né, então, aqui a canetinha na mão e o caderninho na outra, velho, então eu vou deixar o meu Genus assim, com certeza, velho, e ia fazer na anotação, fala que eu tô anotando, ah, muito bom, cara, adorei, esse aqui é o avental que o Genus usa, né, então a gente passa o pescoço aqui e amarra nas costas dele, tá, tá igualzinho do anime, velho, assim como o Saitama também tem quatro opções, na verdade aqui são rostos, né, o Saitama a gente troca a cabeça inteira e o Genus a gente precisa trocar o rosto, tá, aqui até a cabeça completa que vem com o rosto sério, eu atropelei aqui a outra com o rosto gritando, a outra com o rosto, mostrando os dentes, né, querendo ficar bravo, e essa daqui é o Genus Full Power, tá, manchado de preto assim, bom, e aqui tá o Genus, e assim como o Saitama ele vai ter os mesmos pontos de articulação, ao contrário que do ombreira, né, que ele é diferente, ele é todo biônico, né, então a ombreira vai pra cá, a ombreira sobe, e só isso, tá, mas ela gira se você girar o braço, ela acompanha, tá, então ela não atrapalha a articulação de forma nenhuma, o bíceps gira, ele tem articulação dupla no cotovelo dele, e aqui, né, no pulso também tem articulação, a cabeça dele mexe com uma do Saitama, cara, olha a qualidade do rosto e do cabelo, tudo muito bem esculpidinho, não tem sobra, não tem rebarba, mal encaixe, nem nada, ele tem esse ponto de articulação aqui debaixo da costela e um giratório aqui perto da cueca, tá, as pernas são, é, funcionam igual a do Saitama, né, então ela tem quase uma abertura total, gira na coxa, tem articulação dupla no joelho, e os pés mexem pra todos os lados sem problema nenhum, pra pose, e a pontinha do pé também mexe, show, cara, duas peças fantásticas pra quem é fã de One Punch Man, velho, muito foda isso aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar eles agora, tá, eles são amigos, então eu vou pôr um lutando contra o outro, colocar eles numa pose legal e volto com o meu veredito final em nota. Prontinho, galera, tá aqui, Saitama e Genus, lado a lado, numa pose que eu achei que ficou legal pros dois, né, os Genus anotando tudo que o mestre fala, e o Saitama divagando, com cara de idiota, viajando, muito sensacional. Ó, essas peças, como eu disse durante o review, elas são em escala 1 pra 12, então quer dizer que a gente pode equiparar com os SH Figuard, só vou dar um exemplo aqui, Goku Awakening, ele é um pouquinho mais baixo que o Saitama e o Genus, mas porque é o porte físico mesmo, tá, eles são na mesma escala, giram no mesmo universo de escala, então se você tiver um expositor só com 1 pra 12, dá pra manter eles todos ali perto, tá, não tem nenhum erro de escala aqui não, são todos 1 pra 12, valeu, cobaia, você pode ficar um pouquinho mais pra cá agora. Olha isso, cara, a qualidade ficou sensacional, como eu disse, todas as pecinhas que vem com eles aqui lado a lado, Genus e Saitama, e pra mim, galera, a dupla é nota 10, não tem como tirar ponto aqui, eu adorei o que eu tô vendo, isso aqui vai ficar na minha coleção com toda certeza, tá, eles vêm com peças essenciais, que eu achei legal, tá, faltou um pouquinho de mão? Faltou. Só que, assim, o que veio, supri o que esses personagens precisam, entendeu? Tipo, você pode deixar o Saitama como idiota, que vai ficar de boa com o que veio, e o Genus, com certeza a maioria vai deixar ele com a anotação na mão mesmo, ou enfim, mão fechada, ou mão aberta de posto de golpe, que tá beleza. Os rostos foram muito bem escolhidos também, tanto de um quanto do outro, então pra mim, isso aqui é uma nota 10, e eu recomendo sim pra galera fã de One Punch Man, tá, de peças articuladas em escala pra 12. E se você quiser ter essas duas peças, galera, procura o China Model Toys, o link tá aí embaixo o tempo inteiro, lá vocês vão encontrar. Show? E aí, gostaram de ver a duplinha aqui no canal? Eu acredito que sim, eu acho que as dúvidas, acho que não tem mais dúvidas quanto as peças, qualidade, se vale a pena, se não vale a pena. E é isso, galera, eu fico por aqui, se você gostou, então curte, compartilha, comenta, diz o que você achou do review e das peças, e se não é inscrito, se inscreve logo no canal, beleza? Um abraço, fico por aqui, fui!